Esse é o DJ Roca, de Osasco com o mundo, caralho DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulher Eu gosto quando você vem por cima Ela galope e tumultua Eu gosto quando ela vem por cima Faz dois, faz dois de dupe de uma altura Ela sente e pula, sente e pula, faz um pai de pula Ela sente e pula e pula E faz de pula, pula Ela sente e pula, sente e pula Mas o pai de pula, pula, pula Essa é o pá de pula, pula Essa é o canal só bailar Eu sou, mestre do dynamics Esse é o DJ Rocker, de Osasco com o mundo caralho DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulher Eu gosto quando você vem por cima Ela galope e tumultua Eu gosto quando ela vem por cima Faz dois, faz dois de novo E perde a postura Ela sempre pula, sempre pula Faz o pai de pula, pula Ela sempre pula e pula Faz o pai de pula, pula Ela sempre pula, sempre pula Faz o pai de pula, pula Ela sempre pula, pula Ela sempre pula, pula Ela sempre pula, pula Ela sempre pula, pula Eu sou o mesmo Se dip, 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 se Amém.